A mão são passos perdido Não quero cantar a monte A mão são passos perdido São frios raios de mar Verdes galas no sentido São frios raios de solário Verdes galas no sentido São frios raios de corredor Com asos de ferro e chumbo Caídos nas águas Não quero cantar a monte Caídos nas águas Caídos nas águas funda Não quero cantar a monte Caídos nas águas funda A mão são passos perdido Felizade, silate A mão são passos perdido Saídos nas águas funda 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 Amém. 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 Da a sorte perdido os homens de bom juízo. Da sorte do velhinho Os homens de longezo Tenham nas mãos Nas galas dos sentidos Não quero cantar, amor Nem falar dos seus motivos